Realidade nas barras Tony, você vem na estrada Só quero queixe mais nada Podem ficar com essa fama Mano, cresci sem a mama Desce na rua com bradas No meio de muito drama De problemas e de falhas Mas a vida é uma escola Pra pensar que dá na vitória Pra ver se muda a minha história Essa é a minha trajetória Foi difícil, mas eu consegui, bro Tony, formou ração como os Wee, bro Tô focado, mano, não paro Parar e morrer é por isso no maio Três formado, bem mais caro Diga um bem-vindo, mais quente que o sábado Realidade nas barras Tony, você vem na estrada Realidade nas barras Só quero queixe mais nada Realidade nas barras Podem ficar com essa fama Realidade nas barras Mano, cresci sem a mama Eu já ouvi, disse que não disse Eu não me atrevi, se o que seria de mim Hoje eu tô mais diferente Me coloco ausente de todos que queriam ver meu fim, bro Cala a boca e nem fala de mim, no Tu nem imaginas de onde eu vim, bro Por quê? Mano, cresci sem a mama Cresci na rua com bradas No meio de muito drama De problemas e de falhas Mas a vida é uma escola Pra pensar que dá na vitória Pra ver se muda a minha história Essa é a minha trajetória Realidade nas barras Tony, você vem na estrada Realidade nas barras Só quero queixe mais nada Realidade nas barras Podem ficar com essa fama Realidade nas barras Mano, cresci sem a mama Realidade nas barras Quase não deve se identificar Realidade tem medo, tem fobia Da própria realidade Da idoso, estou no ponto de mim Tá, dá pra estar estortindo Muito perfeito Olha, mano, eu vou dar um exemplo Eu vou fazer um passo que acontece Nesse movimento que eu não entendo Mano, nós já tivemos num patamar Aqui nos anos, criados O PIPA que nos provocou E hoje em dia nós fizemos um E daí vem o espaço pra poder E aí nós não temos pra voto fazer isso Convidamos até os nossos fãs Pra irem lá Ou as nossas frases viés Que putem na nossa série Pra fazerem ver o caralho Na boa, mas Pagamos o estudo Com dinheiro das 1 reais E isso não serve, não digo, não serve Eu já ouvi, disse que não disse Eu não me atrevisse O que seria de mim